E aí pessoal do Tank Online, como estão? Tranquilos? Bom, aqui é RomuloDNZ e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje pessoal, trazendo um vídeo aqui bastante pedido aí no canal, o pessoal gostou muito, que é o RomuloDNZ Troll, estou trazendo dois aí, espero que vocês gostem, vai ter partes aí muito engraçadas, e é isso aí, até a próxima, valeu aí pelo like e valeu aí por se inscrever no canal, beleza? Falou! E hoje estou com a presença aqui de quem? Ele! Tio Pudim! Fala aí, Tio Pudim! Fala pessoal, aqui é Tio Pudim! É isso aí, o Tio Pudim hoje está fazendo uma participação especial aqui, E hoje pessoal, é novamente o amorro, né? Amorro dos irmãos! E é só ver se... ver se martelo, velho! Olha o que vai dar isso aqui! Aitá! Aita, pô, Tio Pudim! Morreu ele de o Pudim! Aitá! Nossa Senhora! E vamos aí pessoal, mais um vídeo do RomuloDNZ Troll, se você gostar, vai... Ui, que delícia! Ai, que delícia, cara! Que delícia, cara! Se você gostar, deixa o like aí, aquele like dos fãs, dos garotinhos! E vamos aí! Temos aí a participação do Furious BR, do Príncipe do Rio Grande, do Tio Pudim BHZ, do Matheus Vica BR, do Zé Dago e do FBI! Eu convidei você para a batalha... Zé Dago? Tem um cara que chama Zé Bago? Zé Dago! Ah, Zé Dago, eu entendi Zé Dago! Zé Dago, eu conheci o pessoal aí, os garotinhos que quiseram participar aqui... Ai, que delícia de tiro, cara! Olha, eu fiz um parkuzinho! Eu fiz um parkuzão! Hum, que delícia, tipozinho! Você gosta do parkuzão ou do parkuzinho? É um parkuzão! Eu gosto do parkuassar! Ah, eles estão perguntando aonde que tá gravando! Tá gravando no meu anão! Opa, no meu anão, né? No meu canal! Ai, caramba! Vamos tentar dar uma pirueta dos irmãos! Eu capotei! Burro! Matar o Zé Bago aqui, ó! Matei! Nós somos drupa! Nós somos drupa de três! Nós somos drupa de três! Você parece burro! Eita, caramba! Fiz uma dancinha de rapirote aqui! É isso, mano! A gente vai matar o Zé Bago! Eita, caramba! Não dê! Eita, caramba! Fiz uma dancinha de rapirote aqui! Sabe, não vai matar o Tio Pudim não, seu cenário! Você também não vai matar eu não, garotinho. Romulo DNV Tuning apresenta... Ai, que delícia. Remédio. É você? Eita, paraíba. Bom dia, chupudinho. Bom dia, chupudinho. Vai tomar no seu cu. Oh, tá bom. Bom dia. Vai tomar no cu. É isso aí, pessoal. Vou encerrando mais um vídeo aqui do Romulo DNV Tuning 2. Se vocês gostarem... Caramba, vem encerrando o vídeo. Eu caí lá embaixo, é para acabar mesmo, viu? Espero vocês gostem. Deixe o like aí. Deixe aqui nos comentários. Só os dedos. Oh, gostei desse like? Como assim? Gostar desse like? Se vocês gostaram, deixe o like. Ah, deixe o like. Tem delícia, se vocês gostaram. Hum, tá entendido. Se não gostou, deixe o like também. Sim. Morou? Você se encerra aí, ô, chupudinho? Ah, eu quero mandar um beijo para os... E até a próxima, pessoal. Pessoal, valeu. Ao que sentirem os sintomas, o médico deverá se continuar. Engasguei. Tchau, pessoal. Eu vou sair das gadas, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí